Você acredita que um líder político, depois de perder uma eleição, fugir do país, deveria ser recebido com pompas? Veja a vinheta e acompanhe meus comentários do início ao fim. Pois é, meu caro amigo, minha cara amiga, as coisas não são como muitas pessoas imaginam que devem ser. Foi assim com a volta de Bolsonaro no dia de ontem. Depois de fugir no último final de ano, porque perdeu as eleições presidenciais e sequer teve a hombridade de entregar a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de perder as eleições presidenciais, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos e lá ficou por pouco mais de três meses, ninguém sabe fazendo o quê. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento, que eu não tenho vergonha na cara de se tratar de mim, se comprar alimento. Afinal de contas, o que foi o ex-presidente fazer nos Estados Unidos e deixar de entregar a faixa presidencial? Qual era o receio dele? Temor de ser preso logo depois que assumisse o novo governante? Com medo pelos males que tanto fez ao povo brasileiro durante esses últimos quatro anos em que esteve enfronhado no poder de mando? ditando as regras, humilhando a parcela da população, trazendo a discórdia, trazendo a rixa, trazendo a violência e incitando o ódio, o preconceito, o divisionismo, por que foi isso que Bolsonaro fez durante esses quatro anos em que ficou no poder neste país? Há de se perguntar por qual cargas d'água esse cidadão, incapacitado que é, chegou a se tornar presidente deste país? Já avisei que vai dar merda isso. Porque, minha gente, condições ele nunca demonstrou em toda sua história de vida, em sua carreira como deputado federal por 27 anos e mais dois anos de vereador do Rio de Janeiro, qual era o cacife, qual era realmente a capacidade básica e fundamental para que ele chegasse a se tornar o primeiro mandatário brasileiro? O discurso extremado dele, o discurso em favor da violência, do armamentismo, do divisionismo? Não sei Certamente foi isso que motivou muitas pessoas a votarem nele E por isso chegou a ser eleito presidente de nosso país no ano de 2018 Com também um empurrãozinho e grande, viu, do ex-juiz parcial Sérgio Moro Porque, não fosse isso, se Sérgio Moro não tivesse mantido Lula preso por 580 dias Ele não teria sido eleito presidente deste país de forma alguma Mentira! Sérgio Moro, usando a justiça como instrumentalização política Ajudou a eleger Bolsonaro para ser presidente do Brasil Um indivíduo completamente incapacitado e desqualificado para governar este país E deu no que deu e o país sofreu o pão que o diabo amassou nesses últimos 4 anos Esta, minha gente, é a realidade visível e palpável Só não vê realmente quem não quer Ou então está nessa bolha do idiotismo Que dominou parcela importante da população deste país E ele volta, como voltou no dia de ontem Depois de 3 meses fugidio deste país E queria ele ser recebido com pompas Ter direito a dois carros blindados Minha gente, tem aquela velha história Rei posto é rei morto Acabou o reinado dele Mas como neste país ele deixou uma grande quantidade de seguidores De fanáticos, de psicopatas Certamente ele vai justamente buscar uma base Buscar sustentáculo nessas pessoas que ele buscou doutrinar para o mal Durante esses 4 anos que ficou no governo Porque nada de bom restou da parte que ele ficou no poder por esse período Não interessa pra você, palhaço Infelizmente voltou ontem Se voltou para pagar, para responder pelos crimes que cometeu durante esse período Tudo bem Mas se voltou para tentar bagunçar o coreto Melhor que as autoridades atuais Tomem as devidas providências Para que ele não venha a bagunçar o coreto deste país Como fez durante esses 4 anos E como tentou fazer lá de fora No dia 8 de janeiro do ano em curso Quando tentou esse golpe lá no Distrito Federal Em Brasília Com a invasão dos 3 poderes pelos seus comandados E isso, minha gente, não pode se repetir E esse mal tem que ser cortado pela raiz Se ele tentar qualquer manobra nesse sentido Se ele voltar a justamente lançar a mão desse discurso danoso ao nosso povo Ao nosso país Aí sim, ele deverá ser preso cauteladamente Ter sua prisão decretada E vir a ser processado Ter direito ao devido processo legal Ser condenado E passar um bom tempo na prisão Por tanto mal que ele promoveu Por tanto mal que ele fez A este país Não tem graça, cara Não tem graça Você tá rindo Você tá rindo É nesse lixo que transformaram o nosso país E você tá rindo o seu animal Acabou O tempo de rir Entenda isso Acabou o tempo de rir Eu não tô aqui fazendo palhaçada Você tá me vendo rindo, seu idiota Você é um idiota É você um idiota Não tem graça mais Isso não é Não é brincadeira mais Ou esse país Ou esse país fica sério De verdade Ou nós vamos virar a próxima Cuba E ninguém pode fazer o que ele fez E ficar imune Porque a gente vê Um ladrão de galinhas Amargar mais de ano Numa prisão cautelar Sem ser julgado Sem ser condenado E uma pessoa dessas Permanece presa Indevidamente E um sujeito desse Não vai preso Porque na realidade Ele não vai preso Mas se ele fizer Barbaridades Continuar com essa senda Golpista Ele deve ser preso Sim Porque aí Ele também tem que passar A ver o sol Nascer quadrado Porque se a lei É para todos Deve ser aplicada Para ele também Na condição De ex-presidente Pelos crimes Que tanto praticou Contra a população brasileira É isso que deve acontecer Porque se ele veio Para o Brasil Se voltou para o Brasil Para praticar Ou tentar Assanhar A sua manada de gado Então As providências legais E cabíveis Tem que ser tomadas Pelas atuais autoridades Que estão no comando Deste país É essa a realidade E é isso que a gente espera Porque bagunçar o Brasil Isso não deve acontecer E já teve um bom começo Que no dia 31 Deste mês 31 de março Não houve nenhuma Alusão Ao golpe militar De 64 E isso já é Um bom começo Para que se mude A mentalidade Ou parte da mentalidade Dessa população Então meu caro amigo Minha cara Amiga Se inscreva aí No meu canal É de graça Você não paga nada Né Compartilhe Comente Nos dê uma ajuda Aí No nosso Pix Porque o nosso canal Precisa De ajuda Para poder Sobreviver Se torne membro Do nosso canal Para ajudar Também Participe Do Valeu Demais E domingo que vem Amanhã Tem uma live Das nove horas Às dez horas Da manhã Me acompanhe Na live Participe Da live Porque É uma forma De integração Deste canal Desta pessoa Que vos fala Com cada um De vocês Que vem Me seguindo Neste canal Então Caro amigo Caro amiga Até outra Oportunidade Com mais um assunto Importante Especialmente Para Você Desta pessoa 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 Obrigado.